Ótima notícia aí sobre o Diego Alves, Guilherme Bala tá renovando com o time do Flamengo, Diego Ribas está ok pra essa partida aí contra o Bahia, Pires da Mota tá na lama e eu vou explicar o porquê pra vocês, tá bom? O Ilharão tá muito bem e pode voltar antes da hora. O Flamengo terá o retorno de sete jogadores aí ao longo de 2021 e alguns podendo sim ser aproveitados pelo time do Flamengo. Em relação aí ao elenco do Flamengo, né? O elenco tá pedindo mais treino, termina o treino, o elenco pede mais. É isso mesmo, muito legal essa notícia, né? E o Arrascaeta, né? Que infelizmente não levou esse Puskas aí. Mas antes dessas notícias, se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo e vamos pras notícias que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Ótima notícia aí sobre o Diego Alves. Diego Alves renovou o contrato, né? Pelos moldes que o Flamengo queria. Ele revelou aí ao Globosport.com que o coração dele tava mandando ele ficar e ele fez o que o coração dele queria. Então, teremos aí o Diego Alves. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Queria saber a opinião de vocês, né? Tem alguns aí dizendo que não era pra renovar, mas... Eu acredito que sim, é muito importante a renovação do Diego Alves, porque ele pode dar um up aí na carreira do Hugo Souza, né? O nosso Neneca, ele pode ensinar muitas coisas pro Hugo Souza e é o tempo, né? Eu até estenderia por dois anos aí esse contrato com ele, porque é o tempo pra ele poder ensinar aí ao Hugo Souza, pra ele poder encerrar a carreira dele da maneira que ele gosta, né? Ele resolveu aceitar os moldes do Flamengo, que foram aumento aí de 10% no salário dele e renovação por um ano, né? Ele queria realmente os 30% que ele já tinha acordado aí com o Bruno Spindle e com o Marcos Braz, mas ele viu aí que o financeiro do Flamengo não iria liberar e resolveu aceitar aí essa proposta e a nação ombro-negra, na sua maioria, ficou muito feliz. Queria saber a opinião de vocês. Que bom que teremos aí o nosso Diego Alves por mais um tempo no time do Flamengo. Bota a sua opinião aí nos comentários, por favor. Nação rubro-negra, agora falando do Diego Ribas, né? Uma ótima notícia, né? Diego Ribas tá 100% aí, tá recuperado do desequilíbrio muscular que ele tava e tá apto pra voltar pra essa partida contra o Bahia. Agora a decisão ficou por conta aí do Rogério Senne. Será que o Rogério Senne vai colocar ele no time titular ali e puxar ali o Gerson pra primeiro volante? Ou será que ele vai deixar o João Gomes no time titular? Queria saber a opinião de vocês, coloquem aí nos comentários. Gostaram que o Diego Ribas tá voltando? É o nosso capitão. Quando ele tá em campo, a faixa de capitão é dele, é do nosso camisa 10. Agora essa dúvida aí ficou aí pro Rogério Senne, né? Vamos ver o que ele vai fazer pra essa partida aí contra o Bahia, tá bom? Agora em relação ao Guilherme Bala, né? Guilherme Bala que se contundiu aí no dia 4 de outubro, numa partida contra o Grêmio pelo Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele está aí já de ok pra renovar com o time do Flamengo. O Flamengo e o Madureira já entraram no acordo aí pra poder ter a renovação de empréstimo do Guilherme Bala, né? Esse empréstimo aí que iria até o final de janeiro, ele vai ser estendido aí por mais um tempo pelo time do Flamengo. Lembrando que o Guilherme Bala recebeu uma proposta aí dos Emirados Árabes de 2 milhões e meio de reais e ele quis ficar no Flamengo, foi a vontade do jogador. Ele não quis sair, ele quis ficar. E o Flamengo, pra exercer 70% da compra do atleta, precisa desembolsar aí 600 mil reais. É um queridinho da torcida rubro-negra, né? Guilherme Bala, excelente jogador, mostrou pro que veio na partida que foi exigido aí no time profissional do Flamengo e agora o Flamengo tá renovando aí com o Guilherme Bala. Queria saber a opinião de vocês, gostaram dessa notícia? Coloque aí nos comentários em relação ao Guilherme Bala. Gostei que o Bala renovou ou não gostei que o Bala não vai renovar. Então, quer dizer, ou não gostei que o Bala vai renovar. Coloque aí nos comentários, por favor, que a sua opinião é muito importante pra gente aqui da Flamengo Geral, tá? Nossa rubro-negra agora em relação aí ao Pires, né? Não tenho nada contra o Pires, tô com pena dele. É, realmente ele tá na lama, onde que ele tá na Turquia, lá no Djem Djem Bim. É um nome muito difícil de falar. Então, ele tá com dois meses já de salário atrasado. Ele não deve ficar aí no time turco. E dá uma pena, né? Um cara gente boa, um cara legal. Foi pra um time aí que não paga salário. Então, ele tava acostumado ao Flamengo, que paga o salário, que sempre estava com salário em dia, e aí vai pro time da Turquia e fica com salário atrasado. Então, ele não deve ficar nesse time da Turquia, mas ele não deve voltar pro time do Flamengo. O destino dele deve ser outro. Os empresários dele estão procurando aí um outro time pra ele poder jogar. Então, essa é a informação aí sobre o Pires e da Mota. Eu queria passar pra vocês, porque ele é jogador do Flamengo. Ele apenas está emprestado aí a um outro clube, tá bom? Nação, em relação aí ao Arão. Arão, ele está voltando. Ele está treinando já com bola. E a princípio, né? Ele não iria voltar esse ano. Mas ele tem grandes chances de voltar na última partida desse ano, que é contra o Fortaleza. Uma boa notícia, né? É um cara que tem um passe excelente, não tem errado, tem se concentrado muito nas partidas e é fundamental pro time rubro-negro. Então, essa é a informação, né? Está treinando muito bem e provavelmente teremos aí o Ilharão antes da hora. Queria saber a opinião de vocês, né? Gostaram ou não? Queriam aí que o João Gomes continuasse como primeiro volante? Coloque aí nos comentários que a sua opinião é muito importante pra nós aqui da Flamengo. Geraltv. Arão podendo voltar antes da hora. Muito boa essa notícia aí. É o departamento médico, né? Correndo atrás. Porque o departamento está com o filme meio queimado aí com a torcida e também com a diretoria do Flamengo, tá? E o nosso Arrascaeta, né? A gente votou, votou, mas infelizmente a FIFA escolheu um gol. Ah, que pelo amor de Deus, né? Esse gol do som aí. Pô, brincadeira. Um gol igual a esse aí tem vários iguais. Agora, igual a bicicleta do Arrascaeta, não tem. E aí, o Arrascaeta perdeu o prêmio Puskas, né? Uma notícia triste. O Arrascaeta estava lá na beca, na moral lá, pra poder receber o prêmio, mesmo que de casa. Mas, infelizmente, aí a FIFA resolveu dar pro som do Tottenham, né? Esse Puskas, infelizmente, porque, na minha opinião, o gol do Arrascaeta foi muito mais gol do que esse do som, né? Então, queria saber a opinião de vocês, mas eu realmente, pela minha parte aqui, eu daria fácil, fácil, esse Puskas pro Arrascaeta. Não é porque eu sou Flamengo, não. Não é porque eu sou Flamengo, não. É porque, realmente, o gol foi plástico, foi lindo demais, cara. O cara voou, meteu uma bicicleta lá, pegou a bola a 3 metros de altura com o pé. Então, é sensacional o gol do Arrascaeta, mas, infelizmente, não levamos o Puskas dessa vez, né? Agora, uma notícia interessante que o Paparazzo trouxe aí, é que o elenco do Flamengo pediu mais treino. Acabou o treino do Flamengo e o elenco pediu mais treino, mais treino tático. Cara, me deixou de queixo caído. Eu nunca vi isso. Um técnico dar o treino, terminar o treino e o elenco pedir mais treino. Parabéns. Isso é concentração. Isso é vontade. É gana. Vontade de vencer. E a gente vai trazer esse octa pra Gávea. Vocês vão ver. São Paulo vai tropeçar. E a gente também só depende da gente mesmo. A gente tem que fazer nosso dever de casa. Temos quatro partidas muito difíceis. E o São Paulo tem oito partidas muito difíceis. Sempre, entre aspas, né? Porque, de vez em quando, o time pequeno, ele complica. Mas essa é a informação que eu venho trazer pra vocês. O elenco tá focado. Tá pedindo mais treino. E é isso que a torcida quer. Um elenco aí concentrado e com gana de vencer. Bem legal essa notícia. Queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso. E a última notícia, nação. É sobre os jogadores aí que estão emprestados e estão voltando pro time do Flamengo em 2021. São sete atletas que estão voltando pro time rubro-negro. Alguns eu já adiantei pra vocês aqui. Os outros eu vou falar. Além de Hugo Moura e Uri César, que eu já tinha falado, que retornam ao clube por escolhas da diretoria. O Flamengo possui mais cinco jogadores emprestados a outros times que, ao longo de 2021, vão voltar pro time do Flamengo, tá? É o goleiro Iago Darubi. Os laterais, Clebinho e Rodinei. O volante, Pires da Mota. O Flamengo tá tentando aí mandar pro outro clube, mas ele tem possibilidade de voltar. O atacante, Vitor Gabriel, que está emprestado ao Braga. Então, são sete jogadores no total que estão voltando pro time do Flamengo em 2021. Desses nomes que eu falei, tirando o Hugo Moura e também o Uri César, que foi um pedido da diretoria do Flamengo. Quem desses outros cinco aí, vocês aproveitariam aí no elenco rubro-negro? Daria uma outra chance aí pro Rodinei? Daria uma chance pro Clebinho, que também é lateral-direito? Daria uma chance aí ao Vitor Gabriel, centroavante, que destruía na base e aí estava emprestado ao Braga de Portugal? Queria saber a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Eu agradeço de coração mesmo e peço, né, pra se você tenha gostado do vídeo, clique nessa setinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, deixe seu like e também se inscreva no canal, tá bom? Fique com Deus, até a próxima e fui! Fique com Deus, tchau, 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 tchau.